É com grande satisfação e alegria que realizamos este evento inaugural do Centro de Estudos da Escola Nossa Senhora das Graças, o Gracinho. Queremos compartilhar esses sentimentos com vocês, colegas dessas e das demais unidades da Associação pela Família e associados, de tantas outras escolas paulistanas que aqui se encontram também, representantes de organizações não-governamentais e todos os convidados aqui presentes. Agradeço a todos e a todas sua disponibilidade para estar aqui nesta noite. Quando foi lançada a ideia de se constituir o Centro de Estudos, iniciamos as conversas avaliando a dimensão do empreendimento, os desafios a serem superados, os esforços e a dedicação de cada um de nós para a implementação desse desejo coletivo. Sabemos que o projeto desse Centro de Estudos está apenas no início e é justamente isso que tem nos alimentado diariamente. Posso afirmar que, nesse período tão curto de apenas quatro meses, mobilizamos nossas forças para afirmar nosso propósito de aqui realizarmos encontros que possibilitarão intensas reflexões sobre a prática docente. Nesse sentido, vale lembrar que a criação do Gracinha, Centro de Estudos da Escola Nacional das Graças, tem como intenções criar um núcleo de formação continuada para profissionais da educação e áreas afins. Manter permanente aperfeiçoamento de seus recursos humanos, assegurando a competência necessária para a realização das atividades. Promover a socialização de saberes constituídos pela experiência na ação educativa, pela reflexão crítica e pelo estudo de referências teóricas recentes. Possibilitar reflexões sobre a prática educacional que levem a transformações nos sujeitos, na sala de aula e no ambiente escolar. Promover estudos e debates para melhor compreensão do mundo contemporâneo. Iniciamos hoje a primeira atividade do Centro de Estudos do Gracinha, com a palestra do professor Antônio Nova, que gentil e prontamente atendeu ao nosso convite e vem contribuir com suas pesquisas e reflexões acerca do ofício de professor. Além de ser título de uma de suas inúmeras produções, essa expressão também empresta seu nome ao programa de trabalho de formação que realizamos com os nossos professores ao longo deste ano. A presença do professor Nova, tem certeza, certamente provocará o pensar sobre a profissão docente, seu alcance e seus limites. Desejo a vocês todos e todas que saboreiem o grande saber do pensador professor Nova. Em seguida a essa palestra, será servido um coquetel para brindarmos este momento inaugural e comemorarmos o dia do professor. Obrigado. Entre estes diversos conceitos, como é evidente, eu tentarei para um público que é um público heterogéneo, onde há professores do ensino fundamental, do ensino médio, coordenadores pedagógicos, tentarei deixar quatro ideias, que são ideias ao mesmo tempo muito simples e que cada uma delas necessitaria de ser contextualizada na vossa própria prática pedagógica e na vossa própria prática profissional, todas elas a partir de um conceito ou de uma proposta que é a ideia do regresso dos professores. Esta ideia vai ser uma ideia matriz no que eu vos vou dizer e obviamente que vão perceber ao longo da minha palestra porque este título do regresso dos professores, que foi um título que eu dei, aliás, a uma conferência que fiz a pedido dos Ministros da Educação da União Europeia e em que eu lhes fui falar justamente desta necessidade de um reforço dos professores enquanto profissionais. Vou tentar argumentar esta ideia, o melhor que sei e o melhor que sou capaz. Tentarei falar mais ou menos uma hora para deixar talvez uns 30 minutos para debate entre nós e, sobretudo, tentarei falar devagar, o que é muito difícil, não é? De maneira que eu peço aos colegas das primeiras filas que se eu começar a falar depressa me peçam para acalmar, falar aqui no Brasil é sempre um exercício de calma, eu tenho que manter muito calmo, quase como o Chesterton, o Chesterton ao escrever sobre educação há um século atrás na Inglaterra, dizia ele, alguém tem de manter-se calmo neste manicômio, dizia ele, e eu acho que nós temos que nos tentar manter um bocadinho calmo, até porque eu já o disse mais do que uma vez, tenho adorado ir ao Brasil, o Brasil está num momento de desenvolvimento, de investimento na educação, está num processo que é quase o contrário do processo que nós vivemos na Europa e para nós é extraordinariamente importante esta respiração, este ambiente que vem do Brasil para nunca irmos nós próprios num enorme pessimismo, mas há uma coisa que me deixa desesperado no Brasil, quer dizer, e deixa-me, e é sistemático, vocês não imaginam como isso me acontece tantas vezes, não é? é? Que é, como ainda, ontem, cheguei ontem à noite, à uma da manhã, à meia-noite ao aeroporto, vim a conversar com o motorista do táxi, obviamente sobre futebol, não é? Que são as conversas mais interessantes, não é? E no final, quando ele me deixou no hotel, disse, ah, foi tão interessante conversar com o senhor, conversa tão interessante, esclareça-me só um ponto, o senhor é espanhol ou é argentino, não é? E, como vocês devem calcular, não é? Para um português, não é? Não é a melhor pergunta a fazerem-nos, não é? E, de maneira que, tentarei que nenhum de vocês me faça essa pergunta no final, não é? E procurarei argumentar estes meus quatro pontos a partir de quatro ideias muito simples, uma ideia centrada sobre a formação de professores, uma ideia centrada sobre a profissão, uma ideia centrada sobre a escola e uma quarta ideia centrada sobre a sociedade. Procurarei, na minha tónica, defender quatro teses, quatro ideias, teses porquê? São teses porque são polémicas, porque uma tese pode ser argumentada e pode ser contra-argumentada e, obviamente, que estas teses são passíveis de debate e de polémica e que elas não valem isoladamente de um determinado pensamento. Procurarei argumentar estas quatro teses, como vos digo, de uma maneira muito generalista e depois, eventualmente, na parte das perguntas, poderei tentar entrar num detalhe maior sobre um ou outro aspecto que vos pareça mais relevante para o vosso trabalho e para este centro de estudos que eu aqui saúdo e a quem agradeço na pessoa do diretor, na pessoa das colegas que contactaram comigo, da Fátima, das outras colegas, este convite. A minha primeira tese é sobre a formação e diz assim, passar a formação de professores para dentro da profissão. Esta fórmula é uma fórmula estranha, passar a profissão para dentro da profissão. Soa um bocadinho estranho, mas soa propositadamente estranho, porque o que eu estou a querer dizer com isto é que muitas vezes a formação de professores está fora da profissão. Quem forma médicos são outros médicos, quem forma engenheiros são outros engenheiros, quem forma arquitetos são outros arquitetos, quem forma professores muitas vezes não são outros professores ou muitas vezes são pessoas que não têm a experiência da profissão. E isto é muito complicado para os professores, é muito complicado para tudo o que eu vos vou dizer ao longo desta hora que estou convosco. E por isso a minha defesa primeira, na minha primeira tese, é a necessidade de passar a formação de professores para dentro da profissão. Porque ao longo dos últimos 30 ou 40 anos o campo educativo foi-se enriquecendo de muitos contributos. Contributos dos grandes especialistas das organizações internacionais, contributos de formadores de professores que vêm de muitas áreas e de áreas diversas, contributos dos pesquisadores em educação, dos universitários, das pessoas que fazem pesquisa em educação, contributos dos gestores escolares, dos administradores, dos diretores de escolas, contributos daqueles que fazem as tecnologias educativas, os tecnólogos da educação, contributos de especialistas do currículo, contributos de pessoas que são especialistas da didática, que produziram materiais didáticos, que fizeram manuais escolares, etc, etc. O campo educativo foi-se enriquecendo de um conjunto imenso de especialistas e de pessoas que estão, como aparece naquela imagem, à volta dos professores. O problema é que eles foram ocupando o campo vital dos professores e em muitos momentos foram diminuindo a carga simbólica, a carga profissional dos próprios professores. E por isso eu venho dizendo que se é muito importante o contributo destes profissionais e destas pessoas, eles não podem nunca diminuir o papel dos próprios professores professores, do ponto de vista, em particular, é o que me interessa nesta primeira tese, da formação dos professores mais novos, da formação das novas gerações. Se deixarmos a formação de professores ao cuidado de outros profissionais, perdemos o núcleo central do que é a vida da profissão e do que é o futuro da profissão e transformamos-nos numa profissão, a curto prazo, meramente técnica, meramente de pessoas que não têm uma capacidade de pensamento autónomo e que estão dependentes de um conjunto de outras pessoas, de outros grupos, de outros profissionais. O maior insulto que foi feito aos professores há cerca de um século foi feito por um homem que todos nós reconheceremos como tendo sido um enorme escritor, um senhor chamado Bernard Shaw. O senhor Bernard Shaw escreveu nas suas máximas para revolucionários, enfim, no princípio do século XX, uma frase que, ou porque ele a quis assim, ou porque ela foi assim apropriada, se transformou no maior insulto sobre a profissão, um insulto que circula em todos os países do mundo e que reza assim, quem sabe faz, quem não sabe ensina, não é? Esta frase tem circulado ao longo das décadas como uma maneira de denegrir os professores e de denegrir as suas capacidades. No fundo, quem não sabe fazer nada ensina, não é? E isso retoma uma matriz antiga da profissão em que, por exemplo, no século XIX, quem ia para professor primário eram as pessoas que não conseguiam, por alguma razão, trabalhar nos campos ou ter uma aptidão física para trabalhar nos campos, então as pessoas que eram menorizadas acabavam por serem encaminhadas para a profissão de professor. O Bernard Shaw ainda retoma esta ideia no princípio do século XX. Todavia, o Bernard Shaw, na máxima seguinte, que ninguém cita, diz uma coisa que essa sim pode ser interessante para nós. Diz ele, a atividade é o único caminho para o conhecimento. Reparem que a ideia de atividade é o único caminho para o conhecimento, retoma a ideia da experiência como o caminho para o conhecimento. Isto é, o conhecimento de uma determinada profissão não nasce de um conjunto de teorias, por mais importantes que elas sejam, do que um conjunto de autores, de um conjunto de livros, de um conjunto de cursos, por mais importantes que eles sejam, nasce da experiência e, dir-nos-á mais tarde, John Dewey, nasce da reflexão sobre a experiência. Já me ouviram contar, se calhar, há essa história que alguém me dizia, um colega brasileiro, dizia-me a semana passada, escrevia-me um e-mail dizendo O senhor conta essa história como sendo do John Dewey, mas eu não encontro essa história em lado nenhum no John Dewey e eu confesso que também já não encontro. Mas eu acho que é dele, não é? Mas incorporei-a de tal maneira na minha história que é já uma espécie de uma recriação de uma história que eu acho que é do John Dewey. Quando o John Dewey, no final de uma conferência, o professor lhe disse Bom, o senhor está a falar de muitas coisas, mas eu sei muito mais do ensino do que o senhor, porque eu tenho 15 anos de experiência como professor. E John Dewey parou e disse Bom, admito que sim, admito que seja verdade, mas antes de prosseguir, de lhe responder, esclareça-me só um ponto. Quando o senhor diz que tem 15 anos de experiência como professor, o senhor tem mesmo 15 anos de experiência ou o senhor tem apenas um ano de experiência repetido 15 vezes, não é? E esta pergunta é muito importante, porque a atividade ou experiência por si só não formam ninguém. Elas formam num contexto de reflexão sobre a experiência, elas formam num contexto em que seja possível refletir sobre essas dinâmicas e transformar a experiência num material de formação e num material de reflexão, como se pretende na iniciativa aqui desta escola, através da incorporação dos estudos e de um centro de estudos no eixo do trabalho escolar e não em algum instituto, do ministério, ou de uma universidade, ou de outro lado qualquer, distante do que eu chamarei mais tarde o coração vital da profissão. O Lee Schulman, o nosso colega norte-americano, responde, responde a Bernard Shaw dizendo não o senhor erra, quem sabe faz, quem compreende ensina, não é? E coloca no aspecto da compreensão o elemento central do trabalho do professor. Diz ele, o Bernard Shaw, não basta possuir um conhecimento para o conseguir ensinar, é preciso compreender esse conhecimento, não basta saber matemática, é preciso conhecer a história da matemática, é preciso compreender como é que um determinado conhecimento matemático foi elaborado, é preciso compreender esta elaboração deste conhecimento para o poder transformar em matéria ensinável, não é? E quem diz da matemática dirá de outra disciplina qualquer. E o Lee Schulman tem alguns momentos centrais para explicar esta dinâmica da compreensão, onde ele diz, e é muito interessante este ponto dele, que o David Leber e outro colega americano retomará mais tarde, não se trata de transformar o conhecimento em prática pedagógica, mas sim de transformar a prática em conhecimento profissional docente. Reparem que provavelmente a maioria de nós que está nesta sala se reconhecerá nas duas primeiras linhas, não é? Isto é, na ideia que o que nós temos que fazer é pegar num determinado conhecimento e através de um processo de transformação didática, ou de transposição didática, ou de alquimia curricular, transportá-lo para uma determinada prática pedagógica. O Lee Schulman vem dizer exatamente o contrário. Vem dizer que é da prática que se constrói um determinado conhecimento profissional e que é através desta prática, que não é uma prática de rotinas, mas que é uma prática de partilhas, de reflexão sobre a experiência, de elaboração e reelaboração constante, que nasce o conhecimento profissional do professor. O que quer dizer que através desta ideia, ele nos resolve, do ponto de vista conceptual, o velho dilema entre a teoria e a prática, e nos introduz numa dimensão, que é uma dimensão de síntese entre a teoria e a prática, de uma teoria que nasce da reflexão sobre a prática, que nasce da reflexão sobre a experiência, que não é apenas a reprodução da experiência, mas que é a capacidade de refletir sobre essa experiência. E é a partir daí que ele elabora esta ideia muito simples, não é? Da necessidade do estudo dos casos, da necessidade de estudarmos os casos do ponto de vista pedagógico, de estudarmos em particular os casos mal sucedidos, ou os casos de insucesso, ou os casos de dificuldades, sermos capazes de fazer uma análise das nossas práticas e a partir daqui construir novas modalidades de ação ou novas modalidades de intervenção pedagógica. E para o fazer, e aqui vimos o ponto central desta minha primeira tese, para o fazer, eu vou duas vezes falar-vos nesta ideia, é preciso combater uma certa dispersão. A profissão docente está há muitos anos submetida a uma enorme pressão dispersiva, isto é, a uma enorme pressão de fazer muitas coisas, em muitos planos, no que nós, na sociologia, designamos por uma intensificação do tempo e uma intensificação do trabalho docente, e esta dispersão tem sido muito difícil de gerir pelos professores. E por isso, muitos autores, dentre os quais me incluo, têm vindo a falar na necessidade de recentrar o desenvolvimento profissional do professor no coração da profissão. Isto é, o desenvolvimento profissional de um professor não é andar de um curso para outro curso, de uma ação de formação para outra ação de formação, de uma especialização para outra especialização, de um seminário para outro seminário. não estou a dizer que isso não é importante, isso tem a sua importância, mas o coração da profissão é o trabalho pedagógico, é o trabalho escolar, e o nosso desenvolvimento profissional deve estar centrado no coração da profissão. Dir-vos-ei mais tarde, dir-vos-ei mais tarde, uma das minhas maiores perplexidades do ponto de vista educativo. E uma das maiores perplexidades que eu tenho, falar-vos-ei disso daqui a uns minutos, é que muitas vezes, muitas e muitas e muitas vezes, e muitas vezes nas melhores escolas, e muitas vezes nas escolas onde há uma maior militância, no sentido positivo do termo, onde há uma maior implicação dos professores, onde há um maior envolvimento com os alunos, em muitas destas escolas, acontecem milhares de coisas muito interessantes, mas o núcleo pedagógico, o núcleo do trabalho escolar, continua a ser feito exatamente como há 30, há 40 ou há 50 anos atrás. Isto é como se nós tivéssemos sido incapazes de romper com uma determinada esquadria escolar, e nessa incapacidade nos tivéssemos voltado para fora e começássemos a fazer muitas atividades de animação, de ligação ao exterior, à sociedade, de projetos artísticos, desportivos, culturais, etc., como uma forma, de algum modo, de compensar a nossa dificuldade de entrar neste núcleo pedagógico que muitas vezes fica intocado dentro das nossas escolas e muitas vezes nas melhores escolas, onde estão muitas vezes os melhores professores. Ao longo desta palestra insistirei na necessidade de entrarmos e de agarrarmos este núcleo pedagógico e não compensarmos a nossa dificuldade de trabalhar neste núcleo pedagógico, a nossa dificuldade de trabalhar de outro modo do ponto de vista pedagógico, com uma profusão frenética de atividades diversas que apenas escondem essa nossa incapacidade de fazer pedagogia de uma maneira diferente, de fazer pedagogia de uma maneira que não seja puramente tradicional. E creio que isso é, talvez, a nossa vida é feita de histórias. Uma das histórias que mais me marcou, é uma história muito, muito antiga, eu fui professor de uma escola de uma estéreo primário, em Aveiro, no norte de Portugal, e nós, numa altura, no período revolucionário em Portugal, e nós enchemos a cabeça daqueles alunos, nomeadamente, nós chamávamos de alunos mestres, alunos que estavam a aprender para ser mestres, enchemos a cabeça daqueles alunos com todas as teorias possíveis e imagináveis que vocês possam imaginar. Tudo o que havia de mais revolucionário, nós ensinamos àqueles alunos durante os dois anos. No terceiro ano, eles iam para o estágio e, quando chegavam ao estágio, a pedagogia deles era a coisa mais tradicional que vocês possam imaginar, não é? E interrogados perante isso, responderam muito obviamente, dizendo, eu quando entrei numa sala de aula e me coloquei perante crianças, a única coisa que me salvou foi a minha própria imagem de quando eu era aluna da escola primária. E, portanto, era a única coisa que eu sabia do ponto de vista profissional. A única competência profissional que eu tinha era a minha experiência como aluna quando tinha seis anos, ou sete anos, ou oito anos, e é essa experiência que eu reproduzo como professora, porque tudo o resto foi certamente muito interessante, foi certamente muito dinâmico, mas isso não me ajudou a entrar no coração da profissão. Não me ajudou a entrar na identidade profissional da profissão e acabou muitas vezes por ter um efeito contraditório. Era como se estivéssemos a rodear este núcleo pedagógico de um conjunto de coisas muito bonitas, de um conjunto de coisas muito atraentes, de um conjunto de coisas muito, enfim, muito modernas, muito atuais, não é? E tivéssemos dificuldade de entrar neste núcleo. É por isso, enfim, que a minha primeira tese se chama a necessidade de passar a formação de professores para dentro da profissão, passá-la para dentro dos problemas da profissão, passá-la para dentro das dificuldades da profissão, passá-la para o interior das escolas, como eu argumentarei daqui a pouco.